Todos os inscritos na 12ª Semana Rede Pedagógica ganharam um cupom de desconto no valor de R$ 150,00. Cupom de desconto de R$ 150,00 para que possa adquirir um próximo curso online da RPEAD. Os cursos online da RPEAD de 60 horas custam R$ 200,00. Com esse cupom de desconto de R$ 150,00, você vai pagar apenas R$ 50,00 para escolher um próximo curso. Nós temos dezenas de cursos disponíveis em www.rpead.com.br para que você possa emitir o seu cupom de desconto, certificado não, né gente? É porque eu estou tão animada com certificados. Para que você possa emitir o seu cupom de desconto, você acessa esse endereço aqui, ó. redepedagogica.com.br barra promo redepedagogica.com.br barra promo de promoção. Lá você vai ter um campo que você vai preencher com o mesmo e-mail que você se inscreveu na Semana Rede Pedagógica para emitir um cupom de desconto, um código alfanumérico que ao realizar a compra do curso que você tem interesse, você, ao inserir, vai ter o desconto de R$ 150,00, tá? Se você tiver dificuldade, se você não encontrar o...